Fala meus amigos, canal Sítio H Fernandes, meu nome é Igor Fernandes Pessoal, aí no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês mais uma leitegada top Aqui em Água Boa, localidade de Água Boa, em Trairi, Ceará Mostrar aqui mais uma leitegada da raça P.O. né, Pietran P.O. Top de verdade, olha aí pessoal que qualidade, aqui tem um dálmata também Top de verdade, tem uns reprodutor dálmata E top de verdade aqui, viu, a fazenda Avesu, na localidade de Água Boa, em Trairi, Ceará Olha a qualidade desses animais, tudo na ração balanceada Tudo na soja, massa, premix, tudo vacinado, tudo dado ADE Qualidade tem aqui, meu amigo, fazenda Água Boa, em Trairi, Ceará Você que quer ter o seu futuro reprodutor, sua futura matriz Aqui tá tendo, viu, vou deixar meu número na descrição do vídeo E eu passo aqui o telefone da minha amiga Elisene E você vai comprar o seu reprodutor, a sua matriz Aqui na fazenda Avesu, na localidade de Água Boa, em Trairi Olha aí pessoal, a qualidade dos animais, olha Top de verdade Olha aí Pessoal, o pessoal atenta mais pra raça F1, né, Pietran Eu, eu, eu dou valor à raça Pietran, né, eu na minha opinião, né O que eu gosto de trabalhar é a Pietran, que é uma raça de qualidade Os animais totalmente, é, a carcaça se forma muito rápido É um porco que cresce muito rápido, né, diferenciado Olha aí pessoal, que tem aqui tudo, tudo à venda, né, aqui Tudo disponível à venda aqui, ó Olha aí a qualidade, ó Top de verdade, viu Tem animais inteiros ainda, pra reprodução Tem, tem, é, futuras matriz Olha aí Show de verdade, viu, meus amigos Você que tem interesse em comprar O seu futuro reprodutor, sua futura matriz Tá tendo aqui, viu Aqui na minha amiga Elisiene Em Água Boa, Gualdrapa, Ceará No distrito de Trairi, tá bom Olha aí pessoal Top de verdade Canal City H Fernandes Mostrando mais um vídeo top pra vocês De qualidade Olha aí a qualidade dos animais Top de verdade Olha aí pessoal Mostrando aqui Esse vídeo top pra vocês Aproveite Você que quer comprar O seu futuro reprodutor, sua futura matriz Eu vou deixar meu contato aqui na descrição do vídeo Aproveite Pessoal, lá no City H Fernandes Eu tenho a minha criação, né Eu tenho uma porca F1 Tenho uma porca Uma Pietran Tenho um reprodutor também, Pietran Top de verdade E pra mim a melhor raça que tem é essa aí Pietran ou então F1 Landrasco Lajoais É a raça que você vai ter sucesso na sua criação Então aproveite, viu Aproveite que tá tendo A pronta entrega Olha aí Top de verdade Mais um vídeo top do canal City H Fernandes Pra todos vocês Pra todos vocês Pra todo o Brasil Olha aí E é isso aí pessoal Estamos aqui Mostrando esses animais Tá bom Aqui da Fazenda Água Boa Aqui em Trairi Se você tiver interesse em comprar Fala comigo aí Nos comentários Tá bom Você que não é inscrito no canal Se inscreva Dê o joinha Ativa o sininho pra todos E comente aí Tá bom O que você achou do meu conteúdo Do nosso trabalho aqui Mostrando essa cultura Top de verdade Do Nordeste Cearense E só coisa top Top de verdade Olha aí Tudo disponível A venda Pessoal O reprodutor A futura matriz Ela tá Em torno de 400 a 500 Né aqui 500 reais Isso aí Tudo vacinado Tudo Tudo ok Onde mais top Aqui ó Com 6 meses 6 meses Na ração balanceada Tá chegando aí Nos 90 100 quilos Não tá mesmo Isso aí Tudo a pronta entrega Cuida 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 Olha aí Que coisa top E E é isso aí pessoal Eu Tô muito feliz Por mais uma vez Estar fazendo vídeos top Pra vocês O canal City H Fernandes Tá crescendo Cada dia mais E é motivo De a gente se alegrar De a gente agradecer A Deus Todos os dias Todo dia eu agradeço A Deus Por Deus Tá me dando Essas ideias boas De fazer vídeo De tá divulgando Os meus amigos A criação Essa rotina top Que eu também tenho A mesma rotina Lá no sítio Tenho criação De galinhas caipiras De capote E é isso aí Pessoal no vídeo De hoje é esse Tá bom Quero agradecer Cada um de vocês Aí Minha palavra de Deus Pra cada um de vocês Vai ficar lá No Salmo 23 Que diz assim ó O Senhor é meu pastor E nada me faltará Pra mim e sua meditação Tá bom E uma tarde Abençoada Para a honra e glória Do Senhor Jesus Cristo Pra todos nós E até o outro vídeo Se Deus quiser Valeu Tamo junto E misturado Show papai Tchau 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 Tchau